Ok? Então, a alimentação é parte da rotina, mas a rotina é muito mais do que a alimentação. Por isso que, desse 5,9 até o 7,2, tem mais de 10 vezes de importância. Porque tem muitos elementos que estão relacionados ao fluxo das excretas, que estão dentro da rotina. A questão do nosso descanso, a questão da atividade física. Por exemplo, um cafa que não faz muita atividade física, dificilmente o intestino funciona. Quando ele volta a fazer atividade física, o intestino tem uma grande propensão a voltar a funcionar. Aí você fala assim, ah, mas fica só comendo isso, ah, mas toma crífola, não sei o que e tal. Então, a rotina, ela é mais abrangente do que a alimentação. De uma forma geral, a gente está governando isso através do yoga. O cuidado com o nosso fluxo mental, quem é a ferramenta prioritária é o yoga. Logo, a importância do yoga dentro do Ayurveda. Fundamental. O Ayurveda é um irmão mais jovem do yoga, em um certo sentido. E depois disso, tem os fatores climáticos. Ah, mas eu não devo comer isso nessa época, ah, não sei o que e tal. É claro que se você ficar todo o inverno úmido, comendo coisas cafogênicas, você na primavera vai estar com alergia. Você na primavera vai estar com rinite, bronquite, sinusite, etc. Mas uma vez, o impacto disso é 4,8. Certo? Lembrando que essa escala é logarítmica. O que isso significa? O como está a estação e o como está a alimentação tem uma importância grande. Grande pra caramba. Mas isso está dentro, em um certo grau, da alimentação. Isso, em algum certo grau, está dentro da rotina. E nada disso funciona se o teu sistema mental está apropriado. Isso tudo para garantir o Sama Agni. Até chegar a Sama Agni é o objetivo da alimentação do Ayurveda. E permanecer no Sama Agni, apesar dos distúrbios de emoções, dos distúrbios de rotina, dos distúrbios de alimentação e dos distúrbios climáticos. Por exemplo, ficar falando dessa forma como eu falo, deixo o meu Agni vichando. Eu quando dou curso, eu como menos. Eu já sei disso. E aí eu me preparo para antes do curso comer mais. Porque eu sei que meu Agni vai ficar zoado. Eu estimulo o meu Agni. Tem várias ferramentas, mas assim, eu já tenho a noção de que ficar falando três horas e depois mais três horas, isso perturba o meu Agni. Eu não fico com a mesma fome que eu ficaria se a minha rotina estivesse sendo seguida. Se eu fizesse isso sempre, meu corpo se adaptaria em um certo grau. Eu teria que ter uma alimentação mais antivata, uma rotina mais antivata. Porque isso agrava o meu Agni. Entendeu mais ou menos qual é a ideia da coisa? A importância do como no estado mental. Um pouco da importância da rotina, um pouco da importância da alimentação e um pouco da importância dos fatores climáticos. A gente vai falar mais nesse curso, nesses aspectos de alimentação e fatores climáticos. Justamente porque a gente vai estar buscando o conceito mais de alimentação dentro do EOV. Isso aí é tudo que impacta o Agni, certo? Isso tudo impacta o Agni. E Vata Pitcafa vai estar por detrás desse gráfico. Mas ele é muito bom para entender a dimensão do impacto. De uma forma mais imagética, isso daqui é um tsunami, tipo destruiu Nova York e Armageddon. Esse daqui é um terremoto de muitos feridos e coisa grave. Isso daqui é um tornado que causou um estrago. Isso daqui é uma chuva torrencial que deixou alguém a inundar. Para dar a dimensão do impacto na tua fisiologia. Uma boa atômica é sempre uma boa atômica. Mas uma boa atômica, isso não acontece sempre. Entendeu qual é a ideia da coisa? Mas a gente sempre está cuidando do nosso estado mental. É fundamental para o nosso Agni funcionar. Por isso que a gente não sai para fazer reunião de discutir guarda dos filhos, discutir venda do não sei o que lá. Todas as questões que vão mexer com as tuas emoções, a gente separa do processo digestivo. Por isso que a gente no Agaveda tem a tendência a comer num ambiente harmonioso, num estado mental harmonioso, com pessoas que a gente considera harmoniosas. Você acha que quando você sabe que vai ter uma reunião tensa, se preparar, se nutrir para aquela reunião, se você está com fome antes... Come antes da reunião. Mas vai atrapalhar a tua digestão. Então você come o suficiente para sobreviver à reunião. E depois da reunião você vê o quanto de Agni você de fato vai ter. Porque a gente está falando muito da ingestão ainda. Eu ainda não comecei a falar muito da digestão no sentido... Depois do que você comeu, o que está acontecendo? Uma coisa é você se preparar para comer. Outra coisa é depois que você comeu, o quanto aquilo dali foi bem sucedido. Isso tudo está dentro do conceito de Agni. O almoço de negócios é tudo que deixa as pessoas doentes. Tem o refrigerante junto com gelo e com a sobremesa no final. Eu nunca tinha entendido o que eu achava tão ruim. Mas assim, um ponto que é fundamental no Ayurveda é que a gente tem uma sociedade doente porque a gente sai para almoçar falando sobre trabalho. E nesse caso o trabalho não é um tema agradável. A gente está comendo as coisas em uma ordem completamente inadequada. A gente está fazendo um processo digestivo praticamente impossível de ter saúde. Ah, aí é uma provocação, certo? Mas comeu tudo que a nossa ciência da nutrição diz que é adequado. Se o Agni não estava ali, se você não está cooperando com as condições de rotina para aquele Agni estar ali, aquilo dali vai virar lixo metabólico. Então o resultado da performance metabólica está muito além do que a gente come. Se uma pessoa que trabalha com nutrição no Ayurveda entende esse ponto que ela também é a psicóloga da pessoa em um certo grau. O psicólogo entende que também é o nutricionista dela. Se ela entende que ela também é a pessoa que está orientando a rotina dela. Se ela não vê a nutrição e a alimentação de uma maneira abrangente, ela só está fazendo uma, vou chamar assim, uma nutrição alopática com verniz Ayurveda. Ela não entendeu o conceito de Agni. E ela está trabalhando, tipo, você tem que comer isso, tem que comer aquilo. No Ayurveda, tudo depende para quem e quando. Certo? Bom, aí, dito isso, antes de responder as perguntas, eu quero falar sobre um aspecto importante. Esse daqui é o ponto do como. Não o que eu como, mas o how. O modo. Ok? Esse daqui, a princípio, está na minha contagem aqui dentro do item ainda 4. Modo. Outro aspecto que é importante é o quando. Isso, atenção, vai mudar a sua vida para sempre. Quando comer. Certo? Então, vamos lá, a parte do cuspe-gis, a hora de anotar. Você só deve comer, na perspectiva do Ayurveda, quando a sua refeição anterior foi digerida. Dois pontos. Você se sente leve. Você se sente bem disposto. Anotando. Leve, bem disposto. Você se sente com fome, e não é uma fomezinha. É uma fome que a gente vai chamar, no nosso fomômetro, entre 0 a 10, você come do 7 ao 9. Isso tem no livro da Marcia De Luca, Cultura de Bem-Viver. Uma informação importante. O quanto de fome você tem que comer? Não é no excesso da tua fome. É no pico. É no momento onde a tua fome está muito intensa. E você está com um bom apetite, tua boca está salivando. Não há nenhum arrotozinho com gosto. Você não tem sono. Isso. Ou cansaço. Você se sente feliz. E se possível, conciliar isso tudo no horário regular, onde você normalmente deveria estar comendo na tua rotina. Não sei de mim, como? Isso é o aspecto do quando comer. Por quê? Eu vou falar essa parte agora rápido, depois eu acredito que eu consigo voltar a isso. Quando você começa a comer uma coisa que o teu processo digestivo já estava numa fase avançada, e você come uma outra coisa, o teu corpo fala assim, e agora, quem é que eu vou desprezar? Eu não consigo fazer processos fisiológicos tão complexos ao mesmo tempo. Alguém vai ter que ser sacrificado. Ou seja, alguém vai ter que virar toxina. Quem é que vai ser menos problemático de virar toxina? Um lado de lá ou um lado de cá? Isso com o corpo saudável. Com o corpo já doentio, todo intoxicado, ele vai procurar te deixar mais intoxicado. Que é uma conversa que a gente vai ter melhor quando a gente vai falar mais sobre o conceito de ama. O vilão sagaz. O professor Moriarty. Eu chamo o ama do professor Moriarty. O Agni é o Sherlock Holmes. E o ama é o professor Moriarty. Porque o homem é extremamente ardiloso, inteligente. Ele é extremamente fantástico na capacidade destrutiva dele. Certo? Ele não virou um morrinho. Mas o ponto fundamental é, se você está com sono e cansado, e você for comer, logo em seguida você vai dormir. E quando você dorme, o teu processo digestivo tem uma tendência a parar. Se você está sem salivação na boca, você não vai conseguir emudecer a comida. Se você não está com fome o suficiente, quando aquilo chegar no teu estômago, vai pesar. Se você está com arroto ainda, com gosto anterior, você está com sinal de que o teu corpo ainda está digerindo matéria, e aquilo dali que você estava arrotando ainda, vai parar de ser digerido. Certo? Então, entenda o processo digestivo de uma maneira bastante monotônica. Ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. O início é a fase kafa. O meio é a fase pita. O final é a fase vata. Como tudo. Lembra de que essa ordem, ela é clássica. Certo? Na fase kafa, a gente digere mais o que o Ayurveda chama de raças madura e amla, que é parcamente traduzido como sabores doce e ácido. Parcamente traduzido. Isso é um outro curso. Isso daí é na parte de nutrição. Eu só estou falando da nutrição dentro da alimentação, que é para vocês terem informação, mas entendendo que eu não estou me propondo aqui a explicar isso. Na fase pita, que já saiu do teu estômago e entrou no intestino delgado, ela digere os raças lavana e katu, que é traduzido parcamente como salgado e picante. Eu não estou escrevendo isso no quadro porque eu não quero que o prana vá para ali. Certo? Eu estou passando por essa informação. E na terceira fase, que não saiu do intestino delgado e foi para o intestino grosso, ele está digerindo os raças, os princípios de ticta e kachaya, que é amargo e adstringente. Certo? Então, a ópera, ela tem o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Se no meio da ópera aparece uma outra ópera, alguma das óperas vai ter que ser aberta mão porque só existe o maestro. E o maestro é álbum. Então, o maestro vai decidir qual ópera ele vai tocar. Só uma e não é possível. Certo? Então, essa história de comer e estar sem fome, mas oferecer alguém um biscoito no trabalho, você pode ter ferrado completamente a tua digestão. Completamente. Assim, do tipo, você se ferrou de carteirinha. A chance maior é de você ferrar a digestão do biscoito. Mas pode ser que o teu corpo fale, hum, isso daqui eu quero. Deixa aquilo lá de lá. Sabe o criança que só pode brincar com o brinquedo? Na hora que a gente vai brincando com o brinquedo, a gente tem que cansar daquele brinquedo antes de oferecer um outro brinquedo. Ficou claro esse conceito pedagógico aí? Claríssimo? Claríssimo! Quem já teve filho, nunca mais vai esquecer dessa lição a partir de hoje. Então, é uma puta, a mãe vai dar dois brinquedos, em um dos brinquedos ele não vai terminar. Certo? O Agni tem que exaurir aquele brinquedo, porque senão aquele brinquedo vira Grêmine dentro de você. Certo? E ele dá uma boa zoada no teu sistema, ele destrói toda a tua inteligência fisiológica. Grêmine é aquele negócio que quando você molha, ele fica todo diabólico, certo? A sobremesa é algo que é sempre mal visto, então. Não é orveda. A sobremesa é o que é mais cafa. Então, a gente põe as coisas mais cafas no início, as coisas que vão estimular o pito em seguida, e as coisas que vão estimular o vato em seguida. De uma maneira onde... Quem entrou de cafa, rapidinho. Quem entrou de cafa, emudeceu o sistema, e preparou o intestino delgado, para ele projetar as coisas que ele não precisa preparar, que ele só começa a produzir a partir de um estímulo de comida. Mas isso não é para digerir a galera que está ali, é o tempo fisiológico do intestino delgado começar a produzir as coisas para quem vem atrás. Enquanto isso, o bolo cafa chegou no intestino ao grosso, e emudeceu aquilo e tirou a vatice de secura e de gases. Certo? Aí veio o segundo bolo pita. E esse bolo pita, ele já não está mais sendo digerido pela saliva, e pelas coisas mais cafas. Ele quer chegar no intestino delgado, com o cafa que ligou o intestino delgado, para quando ele chegar lá, o intestino delgado está secretando um monte de sais pancreáticos, biliares, não sei o que e tal, com a fornalha já está quente. É que nem você põe o quê? Primeiro, vamos pegar um exemplo assim, mais da churrascaria. Quando você põe na churrasqueira a linguiça, você está preparando ela para cozinhar a picanha. Entendeu? Não dá para preparar primeiro a picanha e depois a linguiça. Não funciona, ok? Então, o segundo grupo, ele vem com a fornalha já ligada pela galera do cafa e põe para quebrar no intestino delgado, o intestino delgado, tipo, mandando ver, tudo pronto. E quando isso chega no intestino grosso, ele é mais ácido, em um certo grau, do que o bolo anterior, isso vai fazer com que o intestino delgado, ou grosso, se expanda, crie mais calor ali. Aí quando vem o terceiro bolo, que é o bolo do Vata, depois eu vou falar um pouco sobre isso, o que você tem é a galera que vem fazendo a faxinha e secando o sistema. Joga água ali, passa o pano, não sei o quê e tal. Então, ele tira o excesso de muco que ficou no estômago, ele esfria a temperatura do intestino delgado, e ele quando chega no intestino grosso, ele fala, galera, vamos absorver, porque se não absorver não vai ter caça. Vai tudo sair milho adiante, certo? Então, essas coisas, elas têm uma função fisiológica respeitando a nossa estrutura, que é mais caça no estômago, pita no intestino delgado, bate no intestino grosso. Ok? Então, a primeira sessão que eu faço de acompanhamento terapêutico com a pessoa, a não ser que ela esteja com um caso clínico assim, que precise de uma intervenção imediata, isso não acontece com frequência, a pessoa precisa aprender a cuidar do agno. Primeira sessão, aprender a cuidar do agno, entender essas coisas. Segunda sessão, conhecer vata, pita e kafa, a partir das excretas. Terceira sessão, começar a olhar a mente. Isso leva três meses até a pessoa, eu falava a pessoa assim, você completou o teu primeiro round, que hoje em dia eu chamo de airbag, certo? E aí o que acontece? A pessoa começa a aprender a monitorar sinais fisiológicos importantes. Como é que está a tua fome? Como é que está o teu sono? Como é que está o teu xixi? Como é que está o teu cocô? Como é que está o teu suor? Como é que está a tua menstruação? Como é que tem estado a tua mente? Como é que está a tua TPM? Como é que estão essas coisas? Aquela ficha aí, a vida que eu te mandei, e você não sabia responder se o seu suor, ou se não sei isso ou aquilo, agora você já aprendeu a monitorar sinais fisiológicos importantes. Então vamos lá. Quando comer? Primeiro sinal fisiológico importante em termos de alimentação. tem esses aspectos que eu falei, que é fundamental para a gente ter uma noção de que a gente tem capacidade metabólica para começar a digerir. Quando que a gente sabe que a gente fez uma boa digestão? Porque a gente só deve comer quando a gente fez uma boa digestão, certo? Está isso anotado no parágrafo anterior. Quando é que a gente tem sinais de que a gente fez uma boa digestão? A gente não sentiu sono excessivo, a gente pode ter sentido uma deseja. Mas sono, vontade de dormir, a gente não sentiu. Isso na vida dos cafos é quase um desafio constante. A gente se sentiu leve depois da refeição. Disposto a ir caminhando, e aquele negócio assim, ai socorro, cadê a muleta? Por que preciso levantar da cadeira? Mas aqui é um pita para você se sentir leve, que eu gosto de me sentir pesada. É, mas não é lerda. Ok? Pesada, mas não lerda. Isso é uma exceção... Cheio, mas não lerda. Você tem que poder levantar e te puxar andando sem problema. Mas o pita tem essa característica diferenciada. Ele precisa se sentir mais pesado do que os outros, mas não lerda. Ninguém deve se sentir lerdo depois de comer. Não deve se sentir com o gosto da comida, voltando muito tempo na boca. Esse é sinal de indigestão. Aquilo dali, teu corpo não está sabendo digerir, teu corpo fica mostrando, ó, isso daqui eu não estou sabendo digerir, toma cuidado. Pode ser água de coco, mas não está sabendo digerir aquilo. Certo? E aí é uma especificidade, né? Sua. Oi? Aí é uma especificidade... Isso. Isso vai estar nas incompatibilidades. Isso está sendo um veneno no teu sistema. Pode ser água de coco, lembra disso. Não é uma coisa tóxica em si, mas o teu corpo não está metabolizando aquilo, aquilo está virando alma em você. As suas excretas estão funcionando bem. Você está evacuando todo dia. O Agni, ele é responsável pelo movimento das excretas também. E você não encontra nenhum material reconhecível nas suas excretas. Isso inclui desde alface, milho ou o que for. As suas excretas, elas estão unidas, venceremos. Elas, quando caem na água, elas não se esvacelam. Elas não têm nenhum cheiro ofensivo. Elas têm um cheiro, assim, do tipo cocô de vaca, num certo sentido, entendeu? Qual é o ponto da coisa? E elas não têm nenhuma coloração diferente de uma mão arrondizadinha. Nem muito branca e nem muito escura. É claro que se a pessoa toma muito a sair, isso muda e tal. E também ela não gruda no vaso. Ela não suja o vaso. E aí, se vocês querem saber se vocês estão tendo uma digestão perfeita, você não precisa se limpar no final da evacuação, porque não sujou. Então, sempre que você for ao banheiro, e não precisar se limpar no sentido de que, assim, você ou usou o chuveirinho, ou passou papel, qualquer coisa assim, e não estava sujo, você fala, é, isso é uma árvore, né? É, isso que eu comi foi isso. Não, não é isso. Porque você pode, depois de um outro dia, ter que comer uma outra coisa. Você só sabe que você fez o movimento perfeito. Mas não que esse movimento perfeito não vai ser repetido no tempo. Isso já não é posicionamento, não? Não. Se você está com um metabolismo bom, aquelas fezes saem de você perfeitas. Movimento, duplo carpado e tal, e pum, foi. Nenhum incômodo. Quando você evacua, você está com alguma sensação de secura, ou dor, ou queimação, a evacuação tem que ser prazerosa. A mixão tem que ser prazerosa. Então, na primeira sessão, eu apresento para as pessoas o conceito de ar. É o que a gente está fazendo aqui. A segunda sessão, ela já foi avisada de que ela tem que observar fezes excretas. E, nesse sentido, em algum grau, a menstruação também é uma excreta. Tem que observar como é que está. Fezes, urina, suor e menstruação. E, se a pessoa estiver amamentando, tudo aquilo que sai do teu corpo. Definição de excretas. Tudo aquilo que precisa sair do seu corpo no devido tempo, e, se não sair no devido tempo, vira material tóxico. E, afina ou boia? Teoricamente, se ela tiver uma propensão a boiar, melhor. Mas, a de pita dificilmente vai boiar, não sei que esteja comendo muito guia. E, se tiver gás, não é bom. Se tiver borbulhinha, se tiver muco. Aí, eu vejo uma saúde 1, que eu falo bastante de acne, falo de excretas. Eu tenho vários materiais. Esse material das excretas, e a gente tem os clínicos da pessoa se observar, é você ir no laboratório todo dia. Brownstone, que nada. A ideia é você olhar o teu funcionamento fisiológico de vata, pita e ká, a partir das excretas. Então, as excretas, quando você está mais bateado, fica de uma forma. Quando você está mais empetecido, fica de outra forma. Quando fica com duas cores, você tem que aprender a falar, essa parte está assim, essa parte está assado. Ok? Aí, a gente consegue ter uma performance muito grande em relação à nossa fisiologia olhando vata, pita e ká. Certo? Antes de você pensar assim, ah, vata é ansiedade, não sei o que e tal, eu apresento às pessoas o vata, pita e ká em termos fisiológicos. Se eles fisiologicamente estão bem, em termos psicológicos, você não precisa se preocupar. Porque vata vai ser criatividade, pita vai ser determinação e ká vai ser afetividade. Essas coisas só se deturpam quando o teu processo metabólico saiu de ninho. Você só ficou ansioso porque o teu agni ficou vixama, você só ficou puto da vida porque o teu agni está tíxina, você só ficou melodramática porque o teu agni está manga. Esse é um conceito importante que tem que ficar claro. Vata, pita e kafa agravam e se transformam em doshas e atuam sobre a sua mente antes de gerarem toxina. Então, se você é uma pessoa que pratica bastante yoga e está bastante sentada, o primeiro movimento de intoxicação de vata, pita e kafa é na sua mente. Ela perturba o estado sátil quando a tua mente porque é mais sutil. Depois disso, ela influencia o agno e aí você começa a gerar toxina. Mas a principal toxina que em um ayurveda mais iógico a gente observa é como é que está a minha mente. Minha mente, a cada instante, ela está influenciando o meu agno.